Saudações musicais e artísticas a todos que estão conosco hoje celebrando a nossa Caipirarte, que neste momento, devido às circunstâncias sanitárias, acontece de forma online. Porém, ainda que seja desta forma, sem o calor da presença, é sempre uma alegria poder participar com todos desta festa que celebra a arte, a música, a cultura popular, o folclore e a união. Sim, a Caipirarte celebra também a união. Isso porque lá no ano de 1987, quando o nosso querido conservatório foi destruído por conta de um incêndio, foi com a união de muitas pessoas que esta alegre celebração nasceu, com o objetivo de arrecadar fundos financeiros para restaurar o prédio do conservatório. Então, a partir do ano de 1988, a Caipirarte nasce primeiramente acontecendo nas praças Senador José Bento e João Pinheiro, depois na Rua Francisco Salles, até passar a acontecer no interior da nossa escola. A Caipirarte representa a nossa identidade cultural, caipira e artesanal. Representa ainda a nossa cultura popular, o nosso folclore, definido como conjunto de manifestações e tradições populares típicas de um determinado povo e constituído de diversos elementos, transmitidos de geração em geração, como as festas populares, as lendas, os mitos, os contos, as músicas, as danças, as comidas típicas, os nossos personagens peculiares, as brincadeiras e jogos, o nosso artesanato, enfim, todo conhecimento, todo saber e toda produção sociocultural viva e dinâmica que emana do povo. Hoje, nossa festa está repleta de lindas e ricas apresentações artísticas, nascidas do empenho e trabalho conjunto entre professores, alunos e toda a equipe que compõe a nossa escola. Então, sejam bem-vindos e aproveitem conosco esse momento artístico e cultural.